Olha o presente que você vai dar pra sua mãe, entre tantos outros, esse aqui é um presente que ela vai adorar. De repente tá passeando, aí vê que alguém tá com guarda-chuva, tá chovendo, põe guarda-chuva, vai. Aí ela, com muita classe, faz abrir o guarda-chuva. Continua passeando, acabou a chuva. Dor de cabeça nenhuma, ele abre e fecha automaticamente. Esse é um dos modelos da Budatex, uma loja que tem 53 modelos de guarda-chuva. Ela arrebenta de vender e vai abrir no domingo com tranquilidade aqui no Brás, esperando você que tá aí assistindo o Shopping. Pode correr pra cá, tem guarda-chuva a partir de quanto? R$ 1,50. A partir de R$ 1,50, até a partir de R$ 1,40. Esse pequenininho custou R$ 1,40. Bom, deixa eu mostrar algumas ofertas pra você. Vem aqui comigo. Gente, pra mãe, ó, esse aqui que eu te mostrei, tá custando quanto? R$ 10,00. Opa, esse aqui tem que fechar e abrir. R$ 10,00, olha que máximo. Fecha sozinho, tem várias estampas. Esse florido, esse você não precisa de botão? Não, esse é automático, abre pelo gudê. Que legal, quanto? R$ 2,50. R$ 2,50, tem várias estampas diferentes, tá? Pra cá, olha, o masculino, o preto, esse vende muito. Esse guarda-chuva tá saindo a quanto? Tá saindo a R$ 2,65, automático, cabo de couro. Abre aí pra gente ver, automático, cabinho de couro, aquele que o pai gosta. Então você leva um pra sua mãe desse aqui, leva um pro pai pra ele não ficar tristinho. Esse guarda-chuva é super legal, ele é pequenininho, cabe na bolsa, ó. E ele abre e fica um guarda-chuva grandão, tá? Quanto? R$ 2,40. R$ 2,40. E tem muitos outros modelos, de segunda a sexta-feira das... 8h às 18h. Sábado. Das 8h às 13h. Domingo? Vamos abrir. Das 9h até as 2h da tarde, a Rua Maria Marcolina? R$ 2,93. E tem também na 25 de março? R$ 8,81. R$ 8,81. Telefone? R$ 2,287,8,5,1 e R$ 2,91,6,3,1,0. Tá lembrando dele? É o naziro a semana passada, só que o mais gordinho. Que nada, irmão gêmeo, esse aí é mais forte. Vem, Budatex. A loja é nota... É 10, é 11, é 12? Eu achei... É maravilhosa, vem.